A polícia de Rio Preto está à procura de criminosos que invadiram e roubaram uma loja de celulares ontem na Vila Maceno, perto do centro da cidade. Imagens do circuito interno de segurança registraram a ação. As imagens do circuito interno de segurança do local mostram a ação dos bandidos. Dois homens entram na loja. Eles ameaçam o proprietário com uma arma e colocam os aparelhos celulares dentro de uma sacola. De acordo com a PM, 30 celulares e aproximadamente mil reais em dinheiro foram levados pelos bandidos que permanecem foragidos. Esta foto mostra um dos suspeitos, um homem de barba, boné e óculos. Ele foge carregando a sacola com os aparelhos eletrônicos. O caso foi registrado no primeiro distrito policial e está sendo investigado.